Já estamos ouvindo o barulho dela. Eu poderia ficar horas aqui sentado em meio a toda essa natureza. Como é relaxante não só observar como ouvir. Mas eu estou pensando, eu gravo e depois eu vejo como é que fica o conteúdo para postar. Vocês vão sempre para a cidade da região? Sim, sempre. Gosto muito de conhecer tudo por aqui. Aqui tem uma outra trilha aqui, mas nós vamos por essa aqui. E essa é o pessoal de moto, você abre trilha. Ah, de moto? A moto passa aqui? Tá, se eles vão, nossa, super rápido. E muito perigoso. E não tem indicação nenhuma que pode isso, né? Não, às vezes eles fazem até um campeonato assim. Nossa. Aqui, de trilhas internas. Você quer aquela famosa... Mas eles não fazem assim, tipo, em qualquer momento eles pegam, não tem perigo de... Sim. Eles tem gente que precisa poder... É, que segurança, né? Aqui já tem uma quedinha d'água. Cuidado, Mônica. E põe ela aqui, viu? É muito gratificante ver a água, assim, porque, nossa, tem tanto de chuva que já ficou bem... Né? E estar aqui é muito gratificante, né? Porque olha que natureza mais deliciosa. O verde que ela está, por causa dela estar com chuva, né? Então ela está um verde bem, assim, vivo. Tem uma outra cachoeira aqui, ela é indo pra um paro, mas é aqui em Morungaba ainda. Ela chama cachoeira do meio-dia. Ah. Porque ela forma tipo uma clarabóia, que meio-dia ela só fica alinhadinho no meio. Que legal. O acesso dela, assim, é um pouquinho, tipo assim, a vontade de um calçado bem reforçado. Sim. Mas, assim, é uma delícia também. Dá pra nadar. Olha que legal. A gente pode conhecer lá. Pô, mesmo hoje, será que dá pra chegar assim? De chinelo não, você falou, né? Não, é, hoje, por exemplo, depois que vocês, né, assim, comendo e deram uma inulisada, acho que vocês conseguem, porque ela é de passo a passo, assim, mesmo que saia no rádio de dia, se eu pensar, se eu tenho um calçado, é... Chegamos na cachoeira. Olha que coisa mais linda isso. Olha que queda linda. E aquele tronco ali, de árvore, caiu, ficou ali, decorando ela. Posso apresentar você? Pode. Então, gente, a Juliana, que é a mãe da Elis, que está ali, ela está dando várias dicas pra gente aqui de Morungaba, de cachoeiras e lugares assim. Olha que linda a Elis, gente. É, até acentando. Exato, e ela está dando várias dicas pra gente aqui das cachoeiras que tem aqui em Morungaba, dos lugares pra ir. Foi muito legal encontrar você aqui, viu, Juliana? Eu achei tão excelente encontrar você. Muito obrigado. O Ezer já está tentando entrar na cachoeira, mas de roupa e tudo. Olha isso. Que legal. E vamos ver se a gente acha uma outra cachoeira. Olha essa trilha aqui, ó. Que delícia. Para quem gosta de estar no meio da natureza, isso aqui é uma coisa perfeita. Um presente de Deus. Paraíso. É o paraíso. Eu gosto muito de estar andando em meio as pedras. Essa trilha aqui está perfeita, ó. Chega de pedras. E bem acessível. Qualquer um consegue vir. Não é trilha difícil, não. Aqui já começa a ter uma outra caidinha de água. Hum, está um perfume aqui no meio dessa floresta. Floresta não. No meio dessa mata. Então, hum, está um perfume aqui que eu nem sei do que é esse perfume. Jasmine, não deve ser, não é? Não tem jasmin por aqui. Aqui é uma outra queda que tem. Que maravilhoso isso. Vamos ver. Aqui tem uma. Pequena. Mas muito linda. Também. Olha, aqui foi uma banheira. Dá para entrar, ó. Que delícia aqui, ó. Olha, olha. Olha isso. Que maravilhoso. Ó, dá para entrar aqui. Dá para você sentar ali. É raso. Tem areia no fundo, estou vendo. E esse outro que está aqui. Que também dá para você. Olha isso. Aqui é uma caçoeira de cima. Vou tentar na outra parte da caçoeira. Mas olha o caminho disso. Que coisa maravilhosa. É, aqui não é tão simples a descida. Meu chinelo está molhado, porque está entrado na caçoeira. Então está bem liso. Então o máximo que pode acontecer é eu levar o chão aqui. Vocês não vão assistir. Mas vão saber. Olha. Que lindo. Parece um lugar encantado. Ó, não é fácil, porque não tem corrimão para você descer. Mas também nada difícil. Estou chegando lá. Não está sendo tão difícil, não. E eu estou de chinelo, ó. Meu chinelo está liso, molhado. Mas está muito bom estar no meio de tudo isso aqui. Olha, eu vim por aqui, ó. O caminho que eu desci. No meio dessas pedras aqui. E vamos continuar. Para chegar aqui. E ter esse presente maravilhoso. Olha que lugar maravilhoso. Uma outra queda de caçoeira. Que lugar mais... E o que estou gostando mais ainda. Não tem ninguém. Somos só nós aqui. Olha que maravilhoso isso. A única pessoa que a gente encontrou foi a Juliana e a Elis. Que estão fazendo passeio aqui junto com a gente. E está mostrando, na verdade, para a gente, né? Que a gente não conhece. Olha que lindo isso. Tem esse foco no meio. Mas tem espinho. Vamos ali? Olha que lindo. E ainda não me conforme como eu não conhecia esse lugar ainda. Para vocês verem quanto é importante a amizade com as pessoas. E principalmente dos moradores da cidade. Que podem indicar lugares assim para a gente. Se a gente for só de turista, às vezes a gente não consegue encontrar. Pessoal, olha que lugar incrível. Olha que lugar incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos de volta No caminho da trilha Já subi um pedaço aqui Tá muito difícil subir com o celular na mão Mas agora a trilha aqui fica mais fácil Olha que lugar mais encantado, maravilhoso Nossa, agradecido muito a Deus Pela oportunidade de conhecer esse lugar Ela tava meio deserta até agora Mas já começou a chegar na gente Na verdade eu não sei Voltamos E tá a primeira cachoeira Então vamos subir agora novamente Que já tá chegando a hora De Comer alguma coisa Final de semana Eu acho que deve ficar muito cheio Isso aqui pode ser Que geralmente o pessoal Procura mais final de semana Pra passear nesses lugares Então pode ser que tenha bastante gente Hoje Que ótimo Tá bem tranquila Olha, é uma subidinha aqui Nesse meio desse parque Tem esse lugar tão Lindo e maravilhoso É uma subidinha aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto